Oi meus amores, tudo bom pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal E hoje eu vim mostrar pra vocês o meu presente de Natal Daqui a uma semana começa o especial fim de ano É, acho que daqui a uma semana Mas eu já vim falar de Natal aqui porque não tem como não ser um presente de Natal Não é, minha gente? Espera aí que eu vou pegar Tcharam! Finalmente! Ah, é tipo daqui que tá pesado Então, amores, eu já vou mostrar pra vocês Mas já sabe o que é, né? Já viu na foto, esse negócio dá spoiler no início do vídeo, não dá certo Acabou de chegar a minha ultraloc Então, gente, vocês sabem o quanto eu estou sofrendo A minha sofrência nos tutoriais de costura Sem o acabamento do overlock E eu já não estava mais aguentando trazer vídeo pra vocês Fazer as minhas peças sem acabamento Eu estava ficando assim, ó Eu terminar o vídeo e ficava... Ai, meu Deus do céu Já teve vezes que eu quase desisti de postar o vídeo E tentar inventar outra coisa Porque a peça não ficou com um bom acabamento E aí eu tô sempre me justificando, gente Eu ainda estou sem overlock Por isso que eu estou fazendo assim, assada Enfim, né? Porque tem gente que chega, né? Primeira vez, vê o vídeo, não entende Pensa que eu... Enfim Gente, eu tô tão emocionada, tão nervosa Que eu tô falando coisa com coisa Mas vamos ao objetivo do vídeo Eu comprei essa máquina Depois de pesquisar bastante Depois de ver qual seria a melhor marca Em relação à assistência técnica Caso eu precise Finalmente eu cheguei à conclusão De que esse ultralock seria E eu me apaixonei por esse modelo de máquina E eu falei, não, vai ter que ser E, gente, eu peguei a promoção de Black Friday Então eu comprei na melhor época do ano Eu peguei um descontaço Nas lojas que estão vendendo aqui no Rio No centro do Rio, por exemplo Essa máquina tava saindo a R$1.800 E eu comprei por menos de R$1.000 R$9.95 com frete Então, tipo, ah, pode ser um valor alto Pra algumas pessoas Mas, gente, menos do que isso Impossível Eu peguei na promoção de Black Friday Por isso que eu peguei isso Porque fora da promoção Nos sites também Tava em torno de R$1.200, R$1.300 Os mais baratos, né? Tinha um site que tava mais caro E eu comprei no site da Lojas Americanas E esse vídeo não é patrocinado Eu comprei essa máquina Mesmo assim eu tô falando pra vocês Porque vocês sabem que independente disso Quando a dica é boa Eu trago mesmo assim Porque eu sei que muitos de vocês Tão em busca dessas dicas Então eu comprei no site da Lojas Americanas Eu fiquei de boca aberta Com a velocidade da entrega, gente Muitos sites atrasam a entrega Mas eu não poderia iniciar O especial fim de ano Fazendo peças com tecido fino Coisa delicada Sem um overlock Não quis esperar passar o final do ano E aí eu peguei um preço bom Mas corri o risco de demorar a entregar Eu comprei na segunda-feira Hoje é quinta-feira Três dias pra entregar Eu fiquei assim, uau! Então, gente, eu vou abrir junto com vocês aqui Pra gente conhecer juntinho Essa máquina Vamos lá Então, amor E chegou nessa caixa aqui, olha Agora nós vamos abrir Porque eu quero conhecer junto com vocês Uhul! Aqui veio o pedalzinho, né? Aqui temos o manual de instruções Que eu vou precisar olhar muito Pra aprender a mexer Tem todas as informações aqui Essa aqui, gente Tá escrito máquina overlock Mas ela é conhecida como a ultralock, tá? Esse aqui é o modelo 145S744 Deixa eu notar pra vocês Ela pode ser usada Pelo que eu tô entendendo Duas, três e quatro linhas, né? Então eu vou entender tudinho aqui E passo pra vocês certinho Em outro vídeo, ok? Bem protegidinha Então, amores Essa aqui é a máquina Olha, eu consegui tirar da caixa Usando a alcinha Ela é linda Demais, gente Só mostrar aqui uma visão geral dela Porque, na verdade, eu não vou poder fazer review agora, né? Eu preciso aprender a mexer Então, olha aqui, ó Aqui tem os ganchinhos aqui Esqueci o nome disso daqui Pra poder levantar e passar as linhas São quatro Aqui veio com... Ai, meu Deus, onde levanta? Ah, aqui Veio com o teste aqui do ponto Olha que lindo, gente Tá vendo que já vem uma costura reta aqui? A máquina doméstica Aqui tem todo o acabamento profissional, né? Como se fosse uma industrial Eu já achei onde levanta Agulha dupla Deixa eu puxar aqui e abrir Tem todas as indicações de cores aqui, olha Onde tem a corzinha amarela Vem aqui, ó Pra gente seguir Aqui tem o volante Aqui parece que é o tamanho do ponto Aqui é a tensão, né? Das linhas e dos fios E aqui, como toda máquina doméstica, né? Aqui tem o pedal Uma parte a gente encaixa Ainda tem isso aqui Que eu não sei o que é Encaixezinho aqui Aqui liga e desliga E aqui liga na tomada Basicamente é isso O meu novo bebê Gente, eu tô muito Infinitamente muito feliz Porque todas nós sabemos, né? A gente que trabalha com costura Sabe que cada máquina que a gente conquista É isso aqui, ó É muito suor no rosto Aqui, ó Calor, ó É muito trabalho É muita dedicação É muita, como eu vou dizer Muita renúncia É tudo com muito sacrifício Então quatro máquinas Vem de overlock Fiquei com três Agora eu tô com quatro de novo Mas isso, gente É ao longo de onze anos de trabalho Então não tem como conquistar, assim Comprar tudo de uma vez A não ser que você seja rico Mas como eu não sou E eu sei que muita gente também não é Então é isso aqui, ó Então por isso que eu comemoro mesmo Fico muito feliz Eu não sei ainda mexer nessa máquina Eu tenho que olhar o manual Eu tenho que fuçar Eu tenho que pesquisar Outros tutoriais na internet Deixa eu me familiarizar primeiro com ela Eu vou aprender a mexer Com certeza eu vou trazer vídeo pra vocês Com um review O que que eu tô achando da máquina Vou ensinar a mexer nela Passar linha Enfim Eu vou ensinar tudo o que vocês quiserem Deixa aqui abaixo O que que vocês querem que eu fale sobre ela Mas primeiro eu tenho que aprender, né? Aí depois eu vou aqui contar pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês Tô muito feliz em compartilhar mais essa conquista com vocês E com certeza vai agregar muito nos nossos tutoriais Porque eu vou poder trazer coisas mais elaboradas, né? Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau